a nossa live. E estamos aqui com uma caster que deixou o curso de enfermagem da minha querida USP para se dedicar a esse cenário de esportes. Thaís Quinzel, seja bem-vinda, tudo bem? Desculpa a demora aqui para a live, tudo bom? Tudo bom, Pedro, imagina, pode ficar bastante tranquila. Mas imprevisto sempre acontece, praticamente o padrão da vida, mas prazerzão estar aqui com você nessa noite. Prazer, imprevistos acontecem e crianças não marquem uma live depois da outra, porque se você tem qualquer coisa, ela atrasa, é matemática. Thaís, eu queria começar te perguntando justamente o que eu falei agora há pouquinho, você tem 30 anos, você é formada em enfermagem pela USP, como é que foi essa transição, cara? Que eu também estudei lá na USP, mas eu sou da turma lá dos maconhês que tá lá, eu fiz filosofia. Como é que você abandonou enfermagem pra ir pra essa área de joguinhos? O que você fez no meio do caminho? Então, eu sempre gostei de jogos, desde que eu era pequena, então sempre teve na minha vida, eu sempre tive computador, então tava sempre inteirada. Aí ficou aquela situação, não, tem que fazer faculdade, tudo bem, fui fazer faculdade, eu gosto muito da área de saúde. Então eu falei, ah, vou fazer enfermagem. Aí estudei, passei na USP, fiz ali meus 4 anos de enfermagem, trabalhei por 2 anos e meio no HC, aí eu comecei a jogar mais constante. Tipo, era algo que eu tava mais constante, e mesmo eu gostando muito da área de enfermagem, já era algo que eu não tava conseguindo lidar, realmente pela demanda, né, de horário, a gente tem muita demanda de horário. Era aquela situação 12 horas, 12 horas e 12 horas, e eu já tava ficando totalmente saturada daquela coisa, e eu era bem novinha na época que eu entrei no hospital, eu tinha uns 24 anos. Então foi, tipo, desde cedo, com domingo a domingo, 12 horas, e foi algo que tava me pesando bastante em muitas situações. A famosa residência você fazia. Exatamente. E como eu era mais novinha, não tinha filho, não era casada, não era nada, então, tipo, pô, dia dos pais, quem tá no plantão, né? E eu, ah, é dia dos mães, quem vai fazer plantão? Eu. É Natal, não, não, quem vai fazer plantão? Eu. Então, tipo, tava começando a me saturar bastante. Aí eu vi o jogo meio assim que eu descansava, que eu me aliviava, de todo o estresse do dia, e eu comecei, joga pra lá, joga pra cá. Era na época ainda que tinha acabado de sair o Overwatch. Era 2007. É, isso aí. E eu comecei a jogar, comecei a jogar, começou a subir o ranking, aí eu falei, nossa, tá rolando campeonato, vou atrás de time, comecei a fazer campeonato, e já tinha, né, saído do hospital, então eu tava procurando, assim, né, mais clínica, umas áreas mais light, só que quando eu já tava totalmente inteirada em relação a campeonato, aí eu fiquei, tá, né? Tá ficando sério isso aqui. É, tá ficando sério. Aí eu joguei o primeiro campeonato, gostei, até então eu parei de procurar. Trabalho. Aí ficou naquela situação, não, mas porque você tem que fazer a faculdade, se não quer largar a enfermagem, então faça outra faculdade. Aí eu comecei a fazer publicidade de propaganda. Tipo, fazia publicidade de propaganda e jogava. Só que aí começou mais ainda, tipo, aquela demanda, tipo, eu jogava oito horas, eu treinava, tinha treino técnico duas horas por dia, então eu ia dormir, tipo, umas uma hora da manhã, duas, beirando assim as três. Só tendo vida de pro player, praticamente. Exatamente, pra acordar, tipo, às seis e meia pra ir pra aula. Aí foi que entrou na situação de casting. Tipo, ah, quer fazer aqui? No próprio campeonato mesmo, que eu fazia no Overwatch. Falar, ah, a gente tá precisando e tal, quer fazer? A gente tá sem narradora e comentarista. Eu falei, ó, narra, eu não sei. Eu posso comentar. Ah, não, beleza, então vem comentar e a gente vai chamar outro menino pra narrar aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Eu fui lá, tipo, comentei um final de semana. Aí foi aquela outra situação, eu falei, cara, é uma legal, né? Eu falei, é legal essas coisas, né? Que a galera joga lá e você fala em cima. E eu falei, gente, eu não tenho a preocupação de jogar. Tipo, eu não tenho a preocupação de ficar lá, tipo, prestando atenção no que tá acontecendo na partida. É praticamente você ser pago pra ser a melhor coisa do mercado de games. Que é você ver os jogos e aí você fala ali. Você tem que estudar um pouco, claro, mas aí é isso. É isso. Aí, tipo, eu fiz um final de semana. Aí eu fiz o outro final de semana. Aí eu fiz o outro. Aí já tinha acabado o campeonato que eu tava fazendo. Aí o outro campeonato falou, ah, não, vem fazer aqui com a gente. Eu falei, foi lá. E eu vou fazer de novo. E foi indo, e foi indo. Isso era dezembro de... 18 ou 19, agora eu não tô lembrando muito. Aí, tipo... Tinha pandemia ou era eleições? Não, não tinha pandemia, não. Não, foi um ano... É verdade, foi um ano antes da pandemia. Depois da pandemia a gente nem lembra. Aí, tipo... Eu falei, não, beleza, né? Eu comecei a pensar. Aí, tipo, entrou janeiro, né? Voltou minhas aulas e tal. Aí, tipo, a galera me chamou pra fazer um campeonato. Eu era de overwatch mesmo. Ainda tava nessa onda do overwatch ser muito forte. Mas tava indo, mas não tava indo. Aí eu falei, não, beleza, eu faço. Só que aí a galera chegou, ah, então tá. O campeonato vai ser aqui em Sorocaba. A gente vai pagar seu transporte, seu estadia e seu caixinha tanto. Aí eu pareci e falei, gente, vocês tão me pagando. Eu falei, como assim vocês tão me pagando? O que eu tô perdendo? Aí foi que eu, né, fui... Tipo, eu já conheci, eu conheço... Gosto muito de LOL, então, tipo, conhecia... Assistia a transmissão do CBLOL. Gostava também de Rainbow Six. Assistia a transmissão do Rainbow Six. Então, tipo, eu já tinha noção do que era um narrador, o que era um cometerista. Só que eu só não tinha noção, tipo, pô, como assim é pago? Como assim você tá pagando pra mim ir lá falar? Aí foi, tipo, que eu parei, né? Pensei e eu falei, ah, posso testar, né? Eu tinha faculdade de todo jeito, publicidade e propaganda que eu tava fazendo. Conseguia levar os dois numa boa. Só que aí acabou não rolando porque já entrou a pandemia, né? O campeonato era em abril. É, o campeonato era em abril e a pandemia começou em março. O campeonato era em abril e eleつ Machado. E aí? Obrigado.